Olá, é possível ter no mesmo documento diferentes páginas com diferentes orientações, ou seja, quer na horizontal, quer na vertical. Para o fazer, e é bastante simples, só precisamos do final do nosso texto, e vou reduzir aqui só o zoom para que seja mais fácil vermos então o efeito que vamos ter. No final, venho aqui às breaks e digo que quero uma break section, ou seja, quero uma quebra de secção. Ao inserir uma quebra de secção, permite-me que quando faço uma alteração, faça a alteração a partir daqui, ou seja, eu posso vir à orientação e digo que quero mudar para landscape. Se quiser voltar a colocar na mesma forma, posso fazer novamente da mesma forma, ou seja, venho às quebras e faço uma quebra de secção e volto a alterar a orientação para portrait. Ou seja, desta forma, nós conseguimos ter várias orientações no mesmo documento e conseguir desta forma melhorar então o documento final.